Se liga nisso, talvez um grande e novo olhar para o Enneagrama, talvez diferente de tudo que você tem visto no mundo do Enneagrama aí fora. Eu, Marco Meda, abomino, não concordo e proíbo pessoas que estudam o Enneagrama para ficar dizendo para o outro qual é o tipo do Enneagrama do outro. Querido, querida, isso é um desserviço no mundo do autoconhecimento. Quando você diz para o outro qual é o tipo do Enneagrama dele ou dela, você está tirando a possibilidade da pessoa promover o seu processo de autoconhecimento, o seu processo de despertar. Eu sei que é uma delícia fazer Enneagrama, estudar Enneagrama e entender como as pessoas funcionam. Inclusive, eu gravei um vídeo dizendo que o Enneagrama é uma das melhores ferramentas para você decifrar o comportamento das pessoas, para você prever o comportamento das pessoas. Mas isso é ferramenta sua. Não quer dizer que você vai chegar para a mamãe e falar, mãe, vai lá, faz o teste do Meda, mas eu já sei que você é uma tipo 2. Ih, marido, você aí que fica todo calado, não sei o quê, faz o teste do Meda e você vai ver. Você é 5. Não, porque certeza, você é 5. Você que nunca quer vir em nenhuma aula do Meda, você que não quer assistir vídeos, você é 3. Certeza que você é 3. Aí a pessoa pega raiva do Enneagrama. Porque você fica usando o Enneagrama para julgar essas pessoas. Você fica julgando as pessoas ao invés de ajudá-las. O último vídeo que eu gravei, eu falei que isso é a pior coisa que pode acontecer no mundo do autoconhecimento. Julgar. Então, por que que o nosso Enneagrama é diferente? Por que que a nossa escola é respeitada como uma das maiores escolas de formação de Enneagrama? Por que que eu sou uma autoridade em Enneagrama com vários livros publicados? Porque eu proíbo que os meus alunos fiquem dizendo por aí qual é o tipo de Enneagrama de alguém. Nós não formamos terapeutas para dizer o tipo de alguém. Nós formamos terapeutas para ajudar essa pessoa a descobrir qual é o eneatipo dela. Para fornecer ferramentas, subsídios necessários para a pessoa se descobrir. Por exemplo, no meu curso FACE, na minha formação em analista comportamental em Enneagrama, que é hoje a maior estrutura, o maior curso de formação em Enneagrama do Brasil, com mais de 600 horas. Os meus alunos são instruídos para conduzir sessões terapêuticas, ajudar o seu cliente, o seu interagente na sua descoberta do autoconhecimento, mas não dizer qual é o tipo de Enneagrama dele ou dela. E eu fico triste às vezes, e desculpa o meu desabafo nesse vídeo, quando eu recebo pessoas que vêm de outras escolas, que vêm de institutos, dizendo que o professor disse qual era o tipo de Enneagrama dele ou dela. E aí essas pessoas vêm bugadas. Não, porque fulano fez curso em tal escola, em tal instituto, e falou que eu sou tipo X. Aí elas chegam aqui há seis meses acreditando que elas são aquele tipo. E elas não passam pela descoberta real, porque elas passam a ler coisas que estão escritas nas apostilas, nos livros, por aí, e passam inclusive a acreditar que ela é aquilo. Óbvio, você lê, você filtra, você se comporta do jeito que você leu. Não quer dizer que você é, de verdade, aquilo. O Enneagrama não pode ser uma ferramenta de rotulagem. O Enneagrama não pode ser uma ferramenta que vai bater no peito e dizer, ah, como um bom tipo 2, eu faço isso. Como um bom tipo 7, eu faço isso. Como um bom tipo 4, eu faço isso. E depois dessa frase, como um bom tipo X, eu faço isso, o eu faço isso é ruim. Então, como um bom? Um bom coisa nenhuma. O Enneagrama é pra você se desenvolver, o Enneagrama é pra você crescer, não pra justificar os seus comportamentos. Chega de conversinha de justificativas, pra bater no peito, eu faço isso porque eu sou isso, eu faço isso porque disseram que eu sou isso. E eu prefiro que você nem estude Enneagrama, se esse é o caso que tá rolando por aí na tua cabeça e no teu coração. Aqui, o Enneagrama é uma ferramenta de compaixão, não de rótulos. Aqui, o Enneagrama é uma ferramenta de amor, não de dizer ao outro o que ele é. Aqui, o Enneagrama é uma ferramenta de autodescoberta, pra que a pessoa faça a sua descoberta no tempo dela, da maneira como ela quer fazer, da maneira como é melhor pra ela. Eu vejo alunos, pessoas do mundo aí fora, dizendo, não, porque meu filho, meu filho é um tipo cinco, meu filho é um tipo dois. Eu ouvi esse final de semana aqui, pessoas que vieram de outras escolas e outros institutos dizeram, não, porque meu filho é um tipo cinco. Quantos anos tem seu filho? Sete. Não, e ele ainda é um cinco sexual. E aí a criança olha pra mãe acuada, não mamãe, eu sou social. Não, você é sexual. Para, para, para de bugar o ser humano. Vai cuidar da sua vida, cara pálida. Vai olhar pra você, cara pálida. Você quer saber da vida do outro e ainda não corrigiu a sua? Você quer cuidar do mundo e transformar o mundo e ainda não cuidou de você? Do seu casamento, das suas metas, dos seus objetivos, dos seus sonhos? Não, eu não posso permitir. Aqui, na nossa escola, é proibido. Eu abomino dizer qual é o tipo de enneagrama. Você já me perguntou um monte de vezes sobre o seu tipo? Vários de vocês? E eu vou te dando eliminações? E se alguém nesse mundo poderia correr o risco de dizer qual é esse tipo? Sou eu, porque eu estudo isso incansavelmente todos os dias. E ainda assim, eu ouso não fazer isso, pelo risco que é o tamanho da autodescoberta. Eu te dou ferramentas, mas eu não resolvo a tua vida. Eu te dou oportunidade de cura, mas eu não curo a tua vida. É você que faz a sua jornada. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.